Finalmente, gente! Nossa aventura chegou! Nosso vídeo da tão esperada viagem de motorhome pelos Estados Unidos, pela Flórida. Então hoje viemos aqui na Cruz América, que fica em Kissimmee, pertinho de Orlando. É um dos estacionamentos, né? Cruz América tem mais de 100 lojas pela Flórida. Pelos Estados Unidos, né? Pelos Estados Unidos, com quase 500 motorhomes que você pode alugar. E é isso, viemos aqui buscar o nosso e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês dessa nossa aventura em família. Olha esse estacionamento aqui, né? Essa base da Cruz América. Que gigante! Tem um monte, um monte de motorhome. É que eles alugam e também vendem, né? Só o tempo que a gente tá aqui, já foram umas três famílias que pegaram o motorhome. O nosso é esse aqui, ó. Esse é o Júlio, gente. Ele tá passando as orientações pro Matheus aqui pra retirar, né? O veículo. O Matheus já assistiu o vídeo antes, tem que assistir. Um vídeo de treinamento. Pode assistir antes ou aqui. Algumas pessoas estão assistindo hoje aqui. E agora vai tirando algumas outras dúvidas, ó. A parte do esgoto, com certeza. Lembre-se que custa 3 dólares e 50 centavos. Cada vez, cada hora. Agora está a 282 horas. Claro. Quando tu regresas, é que aí somos pet-friendly. E a firma está no final. Somos pet-friendly. Os pets, vocês aceitam todos os tamanhos? Pequenos, aos grandes? Lembrando que se rompem algo, tem que pagar, obviamente. E se está sucio ou muito pet-hair. Vamos começar pelo quarto. Aqui a gente já tem essa cama de casal. Ah, lembrando que a gente está no modelo C30. É o maior. O maior que tem, né? Exato. Então, tem esses kits também que você pode pegar extra. É, você paga um valor extra e é o kit enxoval, né? Exatamente. Esse é o de enxoval. Ou você pode trazer também. Como a gente não tinha isso na bagagem, então é o kit extra. Então, deixa eu virar para cá. O nosso quarto de casal. Agora vamos ao banheiro. Ele é dividido. Então, nós temos a parte seca, desculpa, aqui ó. Um vaso, torneira, uma clara boia, uns perrinhos, armazinhos. E do outro lado. E aqui a parte úmida, a parte molhada, né? Que é o famoso banheiro, né? Do chuveiro mesmo, ó. Aqui a nossa sala. Sala quarto, né? Sala quarto. Porque aqui, esse sofá vira uma cama. Ah, o sofá também? Agora você me pergunta. Depois, no dia a dia, a gente descobre se vira uma cama também. Isso aqui é uma mesa zunetal e isso vira uma cama. Certeza, né? Você tira o campo, tira essa parte aqui, junto, e aqui vai formar uma cama. Tá. E tem outra cama aqui em cima. Você fecha aqui, tem a... O colchão, não, colchonete aí, fica firme. Ó. Você monta mais uma cama, mais para duas pessoas, né? Mais uma caminha aqui, ó. Então, duas pessoas aqui, duas aqui, duas ali, pelas minhas contas. E uma lá, são... Para seis pessoas. Para sete pessoas. Certo? Certo. Ah, então aqui cabe, então. Eu também. Então, aqui o sofá também vira mais uma cama, com certeza. E a parte de dirigir. De dirigir. Vamos embora, gente? Partiu? Vamos finalmente? Uhul! 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 Acabamos de chegar na nossa primeira parada aqui, com o Motorhome. do motorhome. Olha que legal. Nesse camping, tem esse dog park. É a entradinha aqui, com os dois portões. Para segurança, né? Batacata, bicheira. Muito bonitinho. Enquanto temos cachorrinhos capotados, doutor chefe Matheus, fazendo um ranguinho pela primeira vez aqui, estreando a cozinha. Tem todos os utensílios aqui, viu gente? Já está arrasando na cozinha, graças a Deus. E o Armandinho, a gente fechou até a cortina. Vocês vão conseguir ver. Meu Deus, pô! Olha isso! Ele estava deba... Ai, meu Deus! Desculpa, Pinzinho. Eu te atrapalhei, né? Eu te atrapalhei. Atrapalhorso euittel mio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, uma coisa que todo mundo tem curiosidade quando se fala de motorhome, né? A parte de ligação, essas coisas. Assim, não tem segredo. Ter feito o motorhome no Brasil foi, tipo, uma grande valia pra mim, assim, porque me deixou mais tranquilo pra fazer várias coisas. Então aqui, ó, é a torneira de água mesmo, conectada, tá vendo? Direto que vai jogar água lá pra dentro. Que aí eu não preciso ficar usando a minha bomba de água do motorhome, porque a água já tá correndo direto. A ligação de energia é feita aqui, tá vendo? Pô, o motorhome não tem que usar gerador, nada disso, porque o gelador é pago por hora. Então você deixa aí, você usa o que você quiser dentro do motorhome ligado à energia. E o mais legal disso aqui, tá vendo? Isso é a mangueira do cocô, da água suja e tal. No Brasil, nos motorhomem, pelo menos no que a gente foi, elas tinham duas mangueiras, uma pra água e outra pra água suja e outra pro cocô, né? Pra parte do vaso, etc. Aqui, é tudo na mesma mangueira, tá vendo? É uma mangueira só. E a diferença do camping daqui é que você tem a estação de esgoto individual. Então você para o seu motorhome e já deixa conectado tudo. Tudo aberto ali, ó. Ou seja, você tá usando lá dentro, já tá indo direto pra cá, junto com a água. Ou seja, ele ainda lava a mangueira. No Brasil, você enchia o compartimento, ia até o lugar de estação de dejeto, aí montava esse esquema todo, jogava lá, limpava a mangueira e tal, e colocava tudo de dentro, tudo de volta. Aqui não. Aqui você já deixa a parada individual, você já acabou, vamos embora, já recolhe, limpa tudo e muito mais prático, muito mais prático. Estrutura bem mais moderna, vamos dizer assim, né? E o lugar é maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, que lugar maravilhoso. Estamos em choque. E o doutor não desiste. Vamos. Chega, né doutor? Vamos. Último segundo de jogo. Nossa, céu. Vamos. Ah, tchau. Enquanto o Matheus tá ali tentando acertar, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eles têm quatro pet parks, né? Dog park no caso. Tem os portõezinhos de antifuga, como não tem cachorro que tá deixando aberto. Olha só. Que bonitinho. E aí tem com catacaca, ali ó, com bichê de catacaca. E também com bebedouro, pontinho de hidratação. Cercadinho. Bem gostosinho pra queimar a energia dos doguinhos, né? Além da parte dos trailers, também tem essas cabines. Não são todas que aceitam pet, né? Que eu li no site. Mas olha que bonitinho, gente. Muito fofo, né? Uma gracinha. Recriação com monitores, também. Para a alegria dos papais. Para as crianças também, é um playground. Os pets não são permitidos. Que bonitinho. Muito cute. Que dentro tem uma store, né? E aí tem, tipo, tanto roupinhas, acessórios, bebidas. Tem o Matheus vai tomar o café. Coisas de mercadinho, lanche pronto, bebidas. Aí o cara achou um marshmallow aqui. Que é assim, o Americano. Nossa, lá na churrasqueirinha. Os Americanos não sabem brincar, né? Olha esse. Sorvete de Snickers, Wix. E tudo da Hershey's. Deve ser um. Ó, se não bastasse esses dog park, são quatro no total. Aqui ainda tem mais um pequenininho, olha. Olha o que tem aqui. Tem duas dessas estações de banho. Uma plaquinha. E olha que sensacional. Tudo aqui, ó, para você dar o banho. Tapetinho para o pet não escorregar. Chuveirinho, condicionador, shampoo. Tudo isso faz parte da diária. Tem duas estações aqui. Tem mais uma outra dessa. Ainda tem soprador. Para secar o dog. Para você apoiar. Meu, sério. Que carinho. Que sensacional. Aquela coisa bem americana. Olha o cachorro no carrinho aqui, ó. Agora eles estão, as crianças estão passando na frente dos motorhomes, né? Olha, um hostiliderzinho, ó. Para pegar os doces, né? De Halloween, ó. Muito bom. O Armandinho tem essa galinha gigante, hein? Olha lá. E aí E aí E aí E aí Estou aqui com a mão na massa, fazendo nosso almocinho, vai ter um pouco de resto de lontê né Flam? E um arroz mais fresquinho, o rapaz já ligou ali o futebol dele, já vou conseguir ver meu Coringão daqui a pouco, não quer mais nada da vida, né Pinsinho? Cervejinha, ai muito legal aqui, estou adorando, depois a gente vai no Dog Park Nossa última noite aqui nesse camping, estamos todos viciados nesse joguinho aqui, né docinho? Olha o Armandinho Fez duas? Ah, não gravei, achei E aí o esquema é você jogar um saquinho de areia, tá vendo? Tem que acertar aquele buraco, cada acerto é 15 e se ficou em cima é 5 Um pouco, e chama, como é que é a flor? Curly Holy? Curly Holy, acho que é esse o nome certinho Estamos todos viciados Bom dia! Antes de ir embora, antes de ir embora, vamos trazer eles para brincar um pouquinho aqui E aí depois tem uma surpresinha, que eu acho que eles vão amar Tá achando que a vida é só Dog Park? É 15 dias sem banho, sem chance rapaz Queremos cachorrinho com cheirinho de coco Ai que delícia Pim, que delícia o cacete, que sacanagem isso Hora de dar tchau, agora bora para o próximo Vamos lá para a região de Tampa, de Clearwater Tchau gente, ai que delícia que foi aqui, muito bom A famosa ponte para a gente ir para Clearwater Beach Agora sim, estacionamos o motorhome Agora a gente está, cadê Pim? Aqui Indo ali em direção norte, a praia do norte, né? Norte, sentido norte, pronto Que a partir daquela rua ali à frente, os doguinhos podem ir Aí ó, com essa casa rosa que está para vender Aí ó, sem portão Um vizinho desse com uma praia ali de fundo Meu Deus, Flo, a praia de fundo, Flo Tchau Estamos em Clearwater, e olha o que achamos aqui Uma praia que pode pet na coleira Então vamos lá conhecer, né Armandinho? Vamos ver qual é que é dessa praia aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Ó, na Ross aqui os pets podem entrar na coleira, podem ir no chão, mas no caso a gente tá com eles no sling, né? Eles já estão cansadinhos depois da praia. Já dei uma olhadinha nas roupas, agora eu tô olhando aqui os sapatos, mas não sei, gente. Será que tá aparecendo? Tipo, tá brechou? Não sei, tô achando nada muito atrativo, não. Um pouquinho da área pet aqui, ó, R$ 5,99. Os bebedouros, petiscos. Aí aqui tem umas caminhas também, caminha de R$ 19,90. R$ 39,90. Os brinquedos tem de R$ 4,99, até R$ 2,99 o Matheus achou. As fantasias, também tem umas fantasias bem legais, bem criativas. Bem que falaram que aqui tinha umas fantasias mais diferentes, mas nenhuma cabe nos dois aqui. A partir de R$ 8,99 mais ou menos dólares, né? Bom dia, gente. Começando mais um dia aqui. Esse camping nós chegamos ontem de tarde, né? Fizemos só o check-in. Aí saímos já pra Clearwater. Aí à noite a gente chegou super tarde, acabamos não gravando nada pra vocês. Mas é um camping que fica em Tampa. E tem, assim, o básico, né? Pra você poder parar o seu motorhome. E aí agora a gente tá dando uma voltinha. E conheceu também que tem dois dog parks. A gente achou esse camping que tem esse espaço pros pets separado. Pros pequenos e pros grandões, né? Então foi uma... Na verdade foi o motivo pelo qual a gente escolheu esse, né, Vão? Porque era em Tampa. Hoje a gente vai fazer o Busch Gardens. O Armandinho e a Nina vão com a gente. Vocês vão acompanhar. E porque tinha esses dois espaços pet. Então é isso. Então estamos dando uma voltinha aqui pra gastar a energia desses dois. Pra gente poder ir pro parque hoje. E aqui no camping tem dois parques, ó. Esse dos pequenininhos. Depois eu mostro a frente lá dos maiores. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou tentar puxar aqui, ó. Aí cercadinho. Tem um saquinho de cocô, né? Lixeirinha. Uma torneira ali pra água. Tudo cercadinho. Gente, ó. Aqui no Busch Gardens eles tem um serviço de pet canyon, né? Então você pode trazer o seu pet. Deixar aqui. Visitar quando quiser. É com ar-condicionado. Eles te ligam qualquer coisa. E aí tem esses trollers aqui, né? Que te trazem dois minutinhos aqui quando você quiser. Aí você vem... Cada, né? Bom, enfim. Eles recomendam a cada quatro horas. Mas a gente vai acabar vindo mais em menos tempo, com certeza. Aí aqui tem um negocinho pra pegar cocô. E aí eles deixam... Eles pedem pra dar um rolezinho com os doguinho em volta aqui, né? Ó, só pra vocês verem como que é. De final de semana, lota aqui. Então tem assim... Maiorzinha, ou individual, ou as grandonas, né? E aí você pode montar como quiser. Ó, como a gente fez, ó. A caixinha, a edredom, o pipibob, a aguinha. E aí eles tem o carrinho que traz aqui pra ver o canil, né? Pra ver os doguinho. Quando você quiser. Então é isso. A gente vai e daqui a pouco a gente volta. Tá bom, meus amores? Hoje já vem, tá rapidinho. Minha mãe já vem, tá bom? Essa aqui é a que o Matheus quer ir primeiro. Essa é a mais famosa, né? Essa é a atração, o suprassumo da atração. Ela foi considerada até... Uma das melhores da América do Norte. É isso. Com muita emoção. E o cara ainda quer ficar na primeira fileira. Meu Deus. Gente, essa daqui acho que a gente não foi da outra vez quando nós viemos, né, Flush? A gente não foi nessa, né? Só agora como duas vezes. E ela vai de frente, vai de costa, dá um looping. Agora a gente vai se aventurar no trenzinho. A gente e a terceira idade, no rolê. Vamos embora, gente! Olha como a gente montou o espacinho deles. E assim, fica dois minutinhos da entrada do parque e você tem que vir monitorar, né? O tempo que você quiser, mas eles pedem que no máximo quatro horas você volte aqui pra ver os pets. E aí eles anotam, viu? Se você veio, se você não veio. Deixa eu guardar as tralhas deles aqui, peraí. Bom dia, bom dia aqui do posto. Fazendo... Opa, a senha dele. Fazendo a primeira... Primeiro abastecimento. E dia de devolver o motorhome, gente. Tá acabando. Olha a mosquitinha onde tá. Tudo bem aí, Bi? Tudo bem, meu amor? O que você quer aqui, ó? Pode. Vamos nos despedir agora do motorhome, né, gente? Eu acredito, né, gente? Foi muito bom. Ah, tchau! Foi uma delícia. Agora a gente tá entregando aqui numa cidade bem próxima a Miami, né? E nos despedindo aqui do motorhome, a gente amou, 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 amou. Passou muito rápido. E aí quero deixar aqui o nosso agradecimento pro pessoal da Motorhome Trips, que é a agência no Brasil que faz a alocação dos motorhomes da Cruz América, que deu o maior suporte pra gente, o maior apoio, né? E teve paciência, porque é pra gente ter feito essa viagem, não exatamente essa, né? Mas de motorhome nos Estados Unidos em 2020, por causa da pandemia a gente não conseguiu. Mas agora conseguimos. Então, muito obrigada o pessoal da Motorhome Trips, o pessoal da Cruz América, o Eduardo, o Chico, e é isso. Já estamos pensando na próxima. Com certeza. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Europa, nos aguarde. Olha, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente vai conversando aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.